Com a Nayara Anderi, oi Nayara, você conversou com duas mulheres importantes aí para falar sobre um seminário envolvendo conselheiros tutelares, Nay? É isso mesmo, Magsson, a gente vai ter o primeiro... Nova Era de Conselheiros Tutelares, é um evento que não é só voltado para a Pouso Alegre Região, mas para aqueles que vão assumir o cargo de conselheiros tutelares e os poderes públicos, o Judiciário, entre outros, que são envolvidos também nesse assunto que diz respeito a garantir os direitos das crianças e dos adolescentes. É a primeira vez que esse seminário acontece aqui, mas pessoas de todo o Brasil podem participar. Esse seminário é realizado pela Maduca Lopes, que é uma das pessoas que é referência nacional quando o assunto é Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso porque ela é professora, escritora e palestrante dessa área. E por isso a importância de se capacitar, então, esses conselheiros tutelares para trazer ferramentas para que eles possam cada vez mais trabalhar em prol da sociedade, além do que diz respeito à lei, mas conhecendo muito mais do que abrange esse assunto. Eu conversei com ela e ela gravou o vídeo para a gente e também conversei hoje com a Virgília Rosa. A Virgília, ela já foi diretora do Proconto em Pouso Alegre, já foi vereadora e hoje em dia ela é palestrante e também atua nessa área da educação e dos direitos da criança e do adolescente. A palestra, então, será realizada pela Virgília e também tem a participação do Murilo de Giacomo, que é procurador de justiça do Ministério Público do Paraná. A gente vai conferir um pouquinho agora com a Maduca um pouco mais sobre esse evento. Olá, pessoal. Eu sou Maduca Lopes, professora, escritora, palestrante na área de direitos humanos da criança e do adolescente. E é com muita alegria que eu venho aqui convidar vocês para participarem do primeiro seminário Nova Era de Conselheiros Tutelares que vai acontecer em Pouso Alegre nos dias 13 e 14 de novembro. Estou trazendo para esse seminário dois palestrantes muito importantes nesse cenário, que é Virgília Rosa e Dr. Murilo José de Giacomo. Serão dois dias de muito, muito conhecimento, de muita troca e vai ser super importante a sua participação, tendo em vista que a formação continuada aos conselheiros tutelares é uma obrigatoriedade. Vocês vão assumir o próximo mandato e o que a gente quer proporcionar nesse seminário é que vocês assumam com segurança, com clareza em relação às atribuições, com um colegiado muito fortalecido, porque só assim os direitos da criança e do adolescente das nossas cidades vão ser efetivamente garantidos. Então, qualquer dúvida que tenha sobre o seminário, pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, me chama no direct, no whatsapp, vai ficar tudo aí informado para vocês nesse vídeo e a gente espera por vocês nos dias 13 e 14 de novembro. Ah, e detalhe, para os profissionais de Pouso Alegre, a gente tem uma condição muito especial, então não deixe de participar, você que é da educação, que é da saúde, Ministério Público, Poder Judiciário e especialmente conselheiros tutelares e tutelares, titulares e suplentes. Esperamos por vocês até os dias 13 e 14 de novembro, se Deus quiser. Muito obrigada. Bem, agora a gente vai conversar com a Virgília Rosa, que é uma das palestrantes desse evento. Ela vai falar sobre autoconhecimento e relações interpessoais. Virgília, isso é algo imprescindível para que o conselheiro consiga desempenhar bem o seu papel. Sem dúvida nenhuma, a ideia desse seminário que a Maduca, brilhante Maduca, respeitada nacionalmente, está trazendo, é exatamente levar aos novos conselheiros e aqueles também que foram reconduzidos, a importância do autoconhecimento, como isso vai refletir nas relações entre eles. Porque toda decisão do Conselho Tutelar é encolegiado, então são os cinco conselheiros juntos trabalhando. Então, ali, a gente, até na vida nossa aqui fora, a gente sabe como o autoconhecimento nos ajuda a controlar a vaidade, o ego, pequenas rixas, em nome de uma coisa maior. Então, é muito bonito esse tema, nova era de conselheiros tutelares. Então, a gente quer que Pouso Alegre e todos que participarão, que tem gente do Brasil inteiro vindo para esse seminário que a Maduca Lopes está fazendo, que eles entendam que primeiro a gente precisa cuidar da gente, primeiro a gente precisa se conhecer. A partir do momento que a gente se... quanto mais a gente se autoconhece, mais decisões acertadas a gente toma. Então, melhor eles poderão aplicar o Estatuto da Criança e do Adolescente em prol das nossas crianças e adolescentes. Então, é isso. É o autoconhecimento como fator, assim, primordial para que cada... porque eles relacionem melhor, já que a decisão é sempre colegiada, né? E para que todos sejam beneficiados com isso. Na verdade, o evento vai trazer várias ferramentas para que as pessoas que vão trabalhar a partir do ano que vem, como conselheiros tutelares, né? Sejam aquelas que já trabalhavam antes ou quem está entrando agora, consigam, então, desempenhar da melhor forma o seu papel e, assim, poder ajudar a mudar a sociedade. É isso. Isso é a nova era de conselheiros. São pessoas, indivíduos que cuidam bem de si, porque se a gente não cuida bem da gente, a gente não consegue cuidar dos outros. E ali nós precisamos de pessoas que efetivamente estejam preparadas para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Bem, então, se você quer participar, a gente colocou todas as informações na matéria depois, que você pode acompanhar em terradomando.com.br. Lembrando que o evento é aberto a pessoas de todo o Brasil, voltado principalmente para aqueles que vão assumir os cargos de conselheiros tutelares ano que vem. Bem, só para lembrar, o seminário Nova Era de Conselheiros Tutelares, ele acontece nos dias 13 e 14 de novembro, aqui em Pouso Alegre. O seminário será realizado na rua Alberto Paciuli, que fica no bairro Recanto dos Fernandes, aqui em Pouso Alegre mesmo, no local da Igreja Sal e Terra. Lembrando o endereço, então, com Alberto Paciuli, na Igreja Sal da Terra, quer dizer, que é perto ali do Horto Florestal. O valor da inscrição individual é de 300 reais para os dois dias de seminário, lembrando que o seminário ocorre, então, nos períodos da tarde e da manhã, com intervalo de almoço. E para profissionais de Pouso Alegre, tem desconto de 50%. Aí, esse seminário sai no valor de 150 reais. Quem quiser mais informações, pode entrar em contato pelo Instagram, maduca__lopes, que é o contato da própria Maduca que está realizando o evento, ou também pode entrar em contato pelo WhatsApp. O WhatsApp dela é o ddd35, telefone 99970141. A gente vai postar, como eu falei, a matéria, então, no portal Terra do Mandu daqui a pouquinho, e você encontra esses detalhes por lá também.